Os melhores imóveis à venda em Portugal você encontra aqui no canal. Clique em inscreva-se. Meu nome é Nathaniel Benetik, eu sou corredor de imóveis internacional e trabalhamos com um verdadeiro sistema integrado de soluções para você que quer investir em Portugal. Inscreva-se, comente, compartilhe, marque todos os seus amigos e familiares que querem investir nesse país e lembre de ativar os seus vídeos. Beijo a todos e venham comigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho